Nesta sexta-feira começa a Superliga Feminina de Vôlei. O Sport TV transmite São Caetano e Osasco a partir das nove da noite, pelo horário de Brasília. E a partir de hoje, o Tanária vai mostrar a reportagem sobre os times da Superliga. Começamos a série contando a história de uma jogadora do Mackenzie, que vem chamando a atenção também nas passarelas. Nem precisa pedir, mas preste atenção em Luciane Escouto. Um metro e oitenta e cinco de altura, gaúcha de São Leopoldo, um rostinho e um corpão. Leva o maior jeito pra Miss, não é? Mas também tem altura pra ser jogadora de vôlei. E aí, o que você acha? Miss, jogadora, jogadora, Miss... Se você falou jogadora de vôlei, acertou. Agora, se você falou Miss, não é que também acertou? Isso mesmo. Luciane bate um bolão na passarela e faz bonito na quadra. Vinícius resumiu bem essa história. Eu nunca tinha visto uma jogadora de vôlei bonita como ela. E alta. Alta também. E essa história começou com um desejo de infância. Quando eu era pequena, quando me perguntavam, né, perguntavam, o que tu quer ser, né? Aí eu falava, ah, quero ser jogadora de vôlei e modelo. O vôlei veio primeiro. Ela começou no esporte aos 11 anos. Já jogou pelo Osasco de São Paulo, Brusque de Santa Catarina. E há cinco meses foi contratada pelo Mackenzie de Minas Gerais. Mas a passarela é novidade. Luciane venceu um concurso de beleza que elegeu a mais bela gaúcha de 2011. Foi meu primeiro concurso. Eu nunca tinha feito nada de modelo, né? Foi meu primeiro tudo, assim, caí de paraquedas lá. Então, eu não imaginava. Mas foi tudo graças à minha mãe que me inscreveu. Ela insistiu, insistiu e acabou. Eu cedi, né? E ela acabou me inscrevendo. Ela pediu a liberação para ir disputar. Até não estava acreditando muito que poderia chegar, não. A gente liberou e ela foi, 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 foi e ganhou. E com uma meio de rede dessa, o time do Mackenzie já não é mais o mesmo. A mão, a gente sempre tira foto assim, né? Mas isso também pode. Mas assim fica mais glamourou. Fica mais chique, fica mais miss. Então, quando a gente tira foto do time agora, a gente procura olhar para ela, para tirar uma foto mais glamourosa. O tchauzinho das meninas também mudou. Luciane diz que pretende conciliar as duas coisas. Mas... Mas daqui a pouco ela vai ter que definir. Acredito que a cabeça dela deve estar, nesse período, uma interrogação. Estou com essa duvidazinha, né? Um pouquinho aqui, batendo na cabeça. Enquanto não se decide, Luciane se prepara para duas disputas importantes. O Miss Mundo Brasil, em maio do ano que vem. E a Super Liga Feminina de Fôlei, que começa esta semana. O título de Miss, ela já garantiu esse ano. E espero esse ano com o Mackenzie, né? A gente se classificar muito bem para a Super Liga e tentar conquistar. Quem sabe o primeiro lugar, né? Está faltando esse primeiro lugar. Está faltando isso, para o meu coelho.